Ministro, vamos a São Paulo tentar mais uma vez conversar com a Rádio Bandeirantes. Ana Nery, bom dia. Está nos ouvindo agora? Agora sim, Kátia. Conexão restabelecida. Bom dia a você. Bom dia também ao ministro Jorge Rádio. Vamos voltar a falar então sobre a lei de acesso à informação pública. A nossa pergunta é a seguinte. A partir da implementação dessa lei, ministro, como será feito o acompanhamento para a certificação de que todos os órgãos estão publicando corretamente os dados públicos? Há prevista alguma punição para quem não cumprir a legislação? Sim. Como eu disse há pouco, a própria lei traz a previsão de punições, de responsabilização. Agora, a fiscalização do cumprimento das normas legais, ela se faz dentro daquela distinção, Ana, que eu mencionei algumas perguntas atrás. A lei tem duas partes. A transparência ativa, que é aquela onde está previsto tudo o que o órgão tem que espontaneamente publicar no seu site. Esta orientação já foi dada detalhadamente aos órgãos. A controladoria já está acompanhando. Nós já temos hoje o monitoramento de ministério por ministério. Sabemos quais deles já estão implementando esta parte da obrigação, que é a exposição espontânea de determinados dados que a lei estabelece como obrigação mínima do órgão divulgar permanentemente. São coisas como obrigações, funções do órgão, atividades do órgão, principais programas, quais são os servidores, quantitativos de servidores, orçamento, despesa anual, licitações, contratos, convênios. Tudo isso tem que estar permanentemente divulgado, independente de qualquer pessoa solicitar. Isso nós já estamos acompanhando e monitorando, porque a ideia é que até o dia 16 de maio todos os órgãos tenham isso divulgado. Outra coisa é o cumprimento dos prazos em cada caso, de cada pedido de informação que aconteça ao longo da vigência da lei. Há um outro tipo de acompanhamento e de fiscalização que nós vamos estar obrigados a fazer e os cidadãos seguramente vão denunciar a controladoria quando eles não obtiverem aquilo que pediram em um determinado órgão. Até porque, como eu disse há pouco, a controladoria é uma instância recursal, é um órgão de recurso previsto nesta lei. Quando o servidor a quem cabia prestar a informação não atendeu e a pessoa recorreu à autoridade hierarquicamente superior a ele no próprio ministério. Depois disso, ele se dirige à CGU. E aí nós vamos tomar conhecimento da falha que houve. O artigo 32 da lei prevê as responsabilidades, que é exatamente o ponto que você toca. E diz o seguinte, constituem condutas ilícitas quem sejam responsabilidade do agente público. E aí vem, recusar-se a fornecer a informação requerida, utilizar indevidamente, destruir, não utilizar qualquer documento, divulgar ou permitir a divulgação de informação indevida, impor sigilo à informação que não devia estar como sigilosa, e por aí vai. Esta lista de condutas ilícitas é seguida, no artigo seguinte, pela previsão das sanções. A pessoa física ou entidade que detiver a informação está sujeita às seguintes sanções. Advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão temporária, declaração de inidoneidade, e por aí vai. Algumas dessas penas serão aplicáveis pelo próprio órgão, outras serão na forma da regulamentação que, como você sabe, estamos também trabalhando junto com a Casa Civil, na preparação de um decreto que regulamenta esta lei. Ana Nery, da Rádio Bandeirante de São Paulo, você tem mais alguma pergunta? Só para a gente finalizar, então, o artigo 32 também diz aí, eu vou mostrar os dados incorretos. Será possível o próprio governo controlar esses erros, que podem, inclusive, alterar, mudar a informação para o cidadão? Será impossíveis erros monitorar essas possíveis alterações de informações, como diz aí o código 32, ministro? Olha, eu lhe diria, Ana, num primeiro momento, como falei há pouco, que seguramente o sistema não estará no nível de perfeição, de eficiência, de efetividade que nós desejamos já no dia 16 de maio. Seguramente não. Mas a ideia é que isto vá se aprimorando com o tempo, com a prática. Nós temos, inclusive, analisado a experiência de outros países que têm leis semelhantes há mais tempo, como é o caso do México. O México tem um instituto que é uma referência internacional, o IFAI, um instituto que cuida dessa parte de acesso à informação. O Chile também tem uma boa experiência, o Canadá, os Estados Unidos. Estamos olhando a experiência dos outros países, que já têm isto há mais tempo, para, com ela, aprender a evitar a repetição dos mesmos erros e preparar a administração brasileira para isso. Nós estamos desenvolvendo sistemas eletrônicos, não só na parte da tramitação dos pedidos, como também na parte do monitoramento do ritmo desse atendimento. Estamos capacitando funcionários de todos os ministérios, inclusive, especialmente, aqueles que vão lidar diretamente com o público, que vão ser os servidores incumbidos do SICS, que é o Serviço de Informação ao Cidadão. Estamos fazendo o curso de sensibilização nos escalões mais acima, os gestores, para que eles se integrem nesse esforço e compreendam a importância disso. É um processo de aprimoramento contínuo e gradual.